Já mete um lançamento, já mete a bola ali com o Jackson, ele é perigoso, hein? Escapola do primeiro ainda, o Jackson já tá na área, domina, prepara ali um lançamento, faz o toque mais atrás com o Fabinho, tenta girar, olha a batida, a batida pro gol, rasteirinho! Gol do Democrata! Na bobeada da defesa atleticana, o toque rasteiro pro furo do gol, sai na frente a equipe de Valadares, faz 1 a 0! Se manda o Atlético com o Ramon, escapola do primeiro Ramon, ainda o Ramon entra na área, tenta levar a bola pra perna esquerda, não consegue, fica pedindo o pênalti, e o árbitro marca, pênalti a favor do Atlético, pênalti em cima de Ramonzinho! Na marca de 10 minutos, segundo tempo, o Atlético tem a chance do empate, correu, Guilherme bateu! Gol! Guilherme! Mete no canto, desloca o goleiro, deixa tudo igual no placar o artilheiro Guilherme! Um para o Atlético, um para o Democrata! Tem o Guilherme ao lado dele, chega batendo o Guilherme, o desvio! Gol! Veja de novo o lance, a batida do Guilherme, a bola desvia no Marques, e aí o goleiro Edmar ficou na saudade, hein? Dois para o Atlético, um para o Democrata! As dúvidas, já mete a bola ali na direita, vai na jogada individual, a equipe do Democrata, batida pro gol! Golaço! Gol! Do Democrata! Uma pintura de gol! Um chute de longe, surpreendendo o goleiro Veloso! Rony! Dois para o Democrata, dois!